Vocês que estiveram cá no vosso Web Summit, agora possivelmente o criador do World Wide Web, o Sir Tim Benesley, que hoje em dia está preocupado também com a evolução que teve ao fim de 20 anos, aquilo que ele criou, neste momento ele está preocupado em criar uma Magna Carta do Internet e está preocupado especialmente em criar um novo produto para proteção de dados privados, etc. O problema do hacking, o problema do personal disclosure de dados pessoais está preocupado. Isto realmente é preocupado, agora que é um facto de que realmente mudou a face da maneira como nós vivemos na sociedade, o que é o internet, o que é a rapidez, o que é realmente o speed economy, saber alguma coisa imediatamente, etc. Isto facilitou a vida. Claro que traz aspectos também, pode haver aspectos negativos, em que as pessoas podem ter, será que realmente a mente humana é inteligente e humana, vai haver um dumb-down, porque a facilidade que tem tecnológica, eu espero bem que não, mas que é um facto é que sim. Hoje em dia, por exemplo, há universidades em Grã-Bretanha que já estão a considerar e já estão a usar computadores, os alunos podem fazer um exame e podem usar o computador, porque realmente pega num computador e pega no Google ou qualquer outro search engine e tem imediatamente as respostas ou uma teléfono de respostas sobre um problema, muito mais do que o professor pode ensinar numa sala.